ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Suspeita de bomba faz polícia fechar posto de gasolina na avenida de Jamabatista e interditar pelo menos oito ruas. Disseram que tinha uma operação em andamento e que eu não podia sair dali de perto porque era um negócio muito sério, mas que estava sob controle. Preço das passagens de barco para a ilha de Parintins sobe e assusta compradores. Fiscalização é reforçada nas estradas devido à festa do Cucuassu em Presidente Figueiredo. Celebração de Corpus Christi reúne multidão em Manaus. Trio acaba preso ao tentar roubar drogaria no centro da capital. E ainda, a área alagada em Iranduba, na saída da ponte Rio Negro, atrai banhistas e pescadores. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma suspeita de bomba em uma loja de conveniência fez a polícia interditar um posto de gasolina, algumas ruas do Vieira Alves e uma das principais avenidas da cidade, a de Jauma Batista. Foi no começo da manhã de hoje. Pelo menos oito ruas foram interditadas. Os motoristas que tentavam passar eram impedidos. Um trecho da avenida de Jauma Batista ficou completamente vazio. Pedestres também tiveram de desviar o caminho. Você não pode passar de jeito nenhum. Não me permitiram passar. Simplesmente disseram que tinha uma operação em andamento e que eu não podia sair dali de perto, porque era um negócio muito sério, mas que estava sob controle. O posto de gasolina ficou fechado por cerca de três horas. Homens da ROCAM e do grupamento antibombas trabalhavam na área. Tudo começou quando um homem entrou na loja de conveniência para comprar cigarro, anunciou o assalto, levou cerca de 150 reais e deixou um pacote branco em cima do balcão, com uma espécie de bateria e fios à mostra. Parecia um reator, numa folha de papel, guardanapo de papel, com dois fios minados no outro. Acho que uma polícia tinha chegado aqui, isolou, chamou o esquadrão antibomba, que por medida de precaução isolou tudo. Era esse o pacote. O assaltante não estava armado, segundo a polícia. Para retirar a suposta bomba, os policiais usaram equipamentos especiais, como um robô. E uma varredura foi feita na área por um PM vestido com roupa anti-chamas. O procedimento que a gente tomou, a princípio, foi o isolamento do local. A gente faz o cálculo da distância segura do local, pede apoio para as guarnições da área, para ajudar a gente no isolamento. A partir daí a gente remove, a gente removeu o objeto com o auxílio do veículo não tripulado, do robô. A gente removeu para uma área segura e a partir daí a gente fez uma contramedida de desmantelamento do objeto. Assim que o objeto foi destruído, peritos da polícia civil estiveram no local. São eles que vão dizer se realmente era uma bomba. Na loja de conveniência, funciona um caixa eletrônico. A identificação das vítimas do acidente com o helicóptero que aconteceu próximo a Tabatinga vai ser feita por meio de exame de DNA. As amostras devem ser levadas para Brasília. Ontem a FAB terminou o resgate dos restos mortais. Uma investigação já foi aberta. A empresa Moreto Taxi, responsável pelo helicóptero que caiu ali entre a Atalaia do Norte e Tabatinga, divulgou em nota que a aeronave estava em condições de voo e tinha passado por revisões. O preço das passagens de barco para a ilha de Parintins tem assustado os compradores. Os pacotes com transporte e hospedagem também estão mais caros. A Fátima prefere viajar de barco e tem motivo. Porque de barco dá para a gente ver os ribeirinhos e eu prefiro de barco mesmo. O preço das passagens também atrai. Também é em conta. O festival de Parintins será realizado nos dias 26, 27 e 28 deste mês. A procura pelas passagens aumentou. 40% das vagas nas embarcações já estão reservadas. Esse ano nós estamos oferecendo uma promoção, que ano passado não teve. Ano passado era 120, 130, 150 chegou a passar só de ida. Na viagem de barco, os preços variam de acordo com a embarcação. Nesta, a passagem de ida é R$ 100, o camarote R$ 500 e a suíte custa R$ 1.000. Já este navio oferece o pacote de ida, volta e hospedagem para os três dias. O comum nas redes é R$ 100, com ar-condicionado R$ 120, camarote R$ 2.000 e a suíte R$ 2.500. Ele tem capacidade para mil passageiros. Nós temos todos os camarotes da suíte, todas vendidas já. Tem poucos camarotes terminando, que é um preço bom, é o mesmo preço do ano passado, não teve aumento. Em 2013, 12 mil pessoas viajaram para acompanhar o festival de Parintins. No ano passado, foram 8 mil e a expectativa para este ano é que 20 mil pessoas viajem para acompanhar o festival. De barco, a viagem leva 12 horas, de avião dura uma hora. Mas no aeroporto, as passagens custam em média R$ 500 e não incluem hospedagem. Quem ainda não fez o cadastro da biometria no Tribunal Regional Eleitoral deve ficar atento. Os agendamentos foram suspensos pela internet. Mas daqui a 15 dias, novos postos vão ser abertos. Um na Arena da Amazônia, outro no Clube do Trabalhador, o SESI, e o terceiro no Balneário do SESC, no Campos Elíseos. 350 estagiários devem ser contratados pela Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo do Estado para fazer o cadastro. Eles serão treinados pelo TRE. Daqui a pouco, celebração de Corpus Christi reúne multidão na Avenida Eduardo Ribeiro. E ainda, trio é preso depois de tentar roubar drogaria no centro de Manaus. É já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho